Como extrair ferro do sangue? Pra isso eu vou usar sangue bovino, muito usado como isca de peixe. Pro clima não ficar tão pesado, eu vou mudar a cor desse sangue com ácido clorídrico. Além de precipitar e desnaturar as proteínas, vai oxidar a hemoglobina, a metamoglobina, que tem uma cor de cocô. Agora é só colocar o material pra secar. O clorídrico não vai conseguir quebrar a metamoglobina e remover o ferro, já que esse complexo é bem estável. Portanto, devemos realizar agora algo pra desfazer a metamoglobina e solubilizar o ferro. E é pensando nisso que leva o material pra uma panela de barro pra começar a queimá-lo. Talvez o ácido clorídrico tenha produzido alguns sais indesejados, principalmente o cloreto de cálcio. Esse quando aquecido se funde sobre o material e impede que ele se oxide pelo ar com a formação de compostos mais voláteis. Sendo assim, boa parte da matéria orgânica será quebrada em outros compostos ainda sólidos. Isso deixa o material bem contaminado de carvão. Pra obter o ferro do sangue, eu teria que ter muitos litros. E pra acelerar o trabalho pra mim, eu aproveitei e comprei junto uma farinha de sangue. Isso é simplesmente sangue em pó. Além de estar muito concentrado, eu já posso ir direto pra parte da queima. A cor é de cocô também, exatamente porque a hemoglobina foi oxidada. Queimar esse material é muito difícil. Isso porque forma uma estrutura de carbono que retém os gases formados. Isso impede também que a parte de baixo seja oxidada. Depois de queimar muito material, passo tudo pra um becker. E em seguida adiciono ácido clorídrico. Essa ideia inicial é separar os minerais da matéria orgânica. Levo em aquecimento pra garantir que o ferro tenha se solubilizado. Assim posso fazer uma simples filtração e deixar pra trás boa parte das contaminações orgânicas. Agora vamos insolubilizar o ferro. Se eu adicionar uma base, posso precipitar alguns metais alcalinos terrosos também. E não é isso que eu quero. Portanto, levo o material pra aquecer novamente na panela de barro. Assim posso decompor o cloreto ferro e cor ferroso em óxido de ferro. Que felizmente é insolúvel em água. Então o que devo fazer agora é só adicionar água pra solubilizar os metais alcalinos e alcalinos terrosos. E fazer uma filtração pra reter o óxido de ferro. Mas antes da filtração, eu tinha que levar esse material pra um becker. Só que olha só como que eu sou ruim pra mexer com essa panela. Na hora que eu fiz isso eu ri bastante, mas fiquei bem triste. Bom, já que o que a gente precisa é desse sólido, eu não vou poder passar o algodão e espreme-lo no becker. Eu vou ter que deixar o algodão ir junto. Infelizmente essas coisas acontecem. Agora vamos fazer a filtração limpando o máximo possível esse sólido. Uma coisa que talvez você não saiba. Mas o ferro nessa quantidade minúscula aqui vai ser dificilmente atraído por um imã. Apesar do óxido ser atraído, não chega a ser tanto como o ferro no estado puro. Isso também serve pra hemoglobina. Não podemos separá-los com um imã. Isso porque seus orbitais e suas redes cristalinas estão diferentes nesses compostos. Pra você ter ideia, o sangue no corpo é diamagnético. Já que existe majoritariamente a forma da oxiemoglobina. E nesse formato os elétrons do ferro estão todos emparelhados. A hemoglobina desoxigenada já é levemente atraída pelo imã. Já que o ferro possui quatro elétrons desemparelhados. Lembrando que esse levemente é paramagnético, o que não atrai quase nada. Espero que agora você entenda por que eu não adicionei um imã no sangue pra tirar o ferro. Enfim, vamos voltar. Depois de limpar bem todo aquele material, adiciono novamente ácido clorídrico. Agora pra solubilizar apenas o ferro. Depois de filtrar, ficamos com uma solução de cloreto férrico e ferroso. E agora sim podemos precipitar o ferro livre de metais alcalinos terrosos. Pra isso foi só adicionar a soda cáustica. Agora devemos filtrar e lavá-lo muito bem com água. Eu fiz isso em um dia inteiro e o hidróxido de ferro mais dois presente acabou sendo oxidado. Lembrando que aquela cor inicial era uma mistura dos hidróxidos de ferro mais dois e mais três. Agora devemos colocar esse material em uma placa de Petri pra eliminar completamente a água. E em seguida aquecer bastante pra decompor todo o hidróxido presente a óxido de ferro. Cara, é uma quantidade minúscula e eu fico até preocupado se realmente vai ser possível reduzi-lo a ferro metálico. Pra isso eu vou fazer uma pequena termite com alumínio em pó ultra fino. O alumínio vai ceder os elétrons ao ferro sem nenhum problema. E isso vai liberar tanta energia que em alguns casos é capaz de derreter até o tungstênio. Não é nem um pouco fácil acionar a termite. E de jeito nenhum vai dar pra fazer isso com uma sarico. Então devemos usar uma fita de magnésio que consegue chegar em temperaturas muito elevadas em sua queima. Infelizmente temos pouquíssimo ferro e vai ser muito difícil se formar uma gota de metal. Mas podemos remover as pequenas partículas formadas com o ímã de neodímio e fazer uma boa limpeza em água corrente. Assim eliminamos todo o excesso de alumínio. Só parecia ter muito ferro porque na verdade tinha muita impureza impregnada sobre ele. E no final só deu esse pouquinho de ferro metálico do sangue. Eu diria que ainda tem pequenas impurezas, mas mesmo assim conseguimos obter o ferro. E aí eu te pergunto, a química é ou não é um...